É a troca de showroom da Castelo Móveis e Decorações, descontos de até 60%. Gente, olha essas cadeiras em tecidos diferentes. Aqui a gente tem ela num linho, ali na preta nós temos ela num couro ecológico maravilhosa. Com 50% de desconto, gente, esta cadeira de R$ 1.349 sai por R$ 674. Todas elas têm disponíveis a pronta entrega, meia dúzia. São seis cadeiras para você montar a sua sala de jantar. É hora de renovar a casa com Castelo Móveis e Decorações. Itens selecionados com descontos de até 60% de desconto. Aqui, gente, olha que coisa linda. Esta aqui, por exemplo, é giratória. Maravilhosa também. É Castelo Móveis e Decorações, na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.